Olá, aqui quem fala é Maria do Rosário, ministra no governo da presidenta Dilma. Ao longo dos últimos anos, em Venâncio Aires, nós conquistamos muitas oportunidades para a cidade. Juntos, a Prefeitura e o Governo Federal, conquistamos a Escola Técnica Federal. O trabalho determinado de Ayrton e Giovanni foi fundamental para essa conquista. Para Venâncio continuar mudando, com mais trabalho e mais mudança, vote Ayrton e Giovanni. Vote 12!